Provérbio 6 Provérbio 6 Provérbio 6 Provérbio 6 Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Atas perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, fará lá contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobrir-se no seu coração a sua formosura. Nem te deixes vender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se pague é um pedaço de pão. Mas a adulta anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será com que, se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreze o ladrão, quando furta, para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará sete vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Achará a soite de infâmia e o seu próprio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido. E não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Provérbio 7 Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Diz-lhe a sabedoria, tu és a minha irmã. E ao entendimento chama teu parente. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que eles hojeem com palavras. Porque da janela da minha casa, por muitas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, Um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. E seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Vês que a mulher lhe sai ao encontro, com veste de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Hora de estar nas ruas, hora nas praças, se espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara imprudente lhe disse. Sacrifícios pacíficos que tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro. A buscar-te te achei. Já cobri de coxas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamon. Vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo. No saquetel de dinheiro só volta, só por volta da lua cheia, ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras. Com as lesões dos seus lábios o arrasou. E ele no instante os assegue. Como o boi que vai ao matadouro. Como o cervo que corre para a rede. Até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço. Sem saber que isso lhe custará a vida. Provérbios 8. Na cama, não clama por ventura. A sabedoria e o entendimento não fazem ouvir a sua voz. No cimbo das alturas, junto ao caminho. Nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas. À entrada da cidade. À entrada das portas está gritando. A voz outros, ó homem, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência e vós, nécios. Entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta. Nem perversa. Todas são retas. Para quem as entende. E justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata. E o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo o que se deseja. Nada se pode comparar com ela. Eu a sabedoria habito com a prudência. E disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba arrogância o meu mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho. É a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis. E os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes. Os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honras estão comigo. Bem durável e rende justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ainda pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Para dotar de bens os que me amam. E lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra. Antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida. Desde o princípio antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra. Nem as amplidões. Nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando se preparava os céus. Aí estava eu. Quando traçava o horizonte. Sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar seu limite. Para que as águas não transpassassem. Os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e ele. E era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Folgando perante ele em todo o tempo. Folgando perante ele durante todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável. E achando as minhas delícias. Com os filhos dos homens. Agora, pois, filho meu. Filho, ouve-me. Porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino. Será, serei sábio. E não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos. Velando dia a dia as minhas portas. Esperando as ombreiras da minha entrada. E alcança a favor do Senhor. A da minha entrada. Porque o que me acha acha a vida. E alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim. Violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 9. A sabedoria edificou a sua casa. Lavrou as suas sete colunas. Carneou os seus animais. Misturou o seu vinho. E arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas. E assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz. Vim de comer do meu pão. E bebei do meu vinho. Que misturei. Do vinho que misturei. Deixai-os sensados e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor. Traz a fronta sobre si. E o que censura o perverso. A si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor. Para que te não aborreça. Repreende o sábio. E ele te amará. Da instrução ao sábio. E ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo. E ele crescerá em prudência. O temor do Senhor. O princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo. É prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias. E os anos de vida. Se te acrescentarão. Se é sábio. Para ti mesmo és. Se és escarnecedor. Tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada. É ignorante. E não sabe coisa alguma. Senta-se à porta da sua casa. Nas alturas da cidade. Toma uma cadeira. Para dizer aos que passe. Segue direito o seu caminho. Quem é simples. Volte para aqui. E aos faltos de senso. Diz. As águas roubadas são doces. E o pão. Comidas ocultas. É agradável. Eles. Porém. Não sabem. Que ali. Estão os mortos. Que os seus convidados. Estão nas profundezas do inferno. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sabe alegrar seu pai. Mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros a impiedade de nada aproveita. Mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo. Mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com a mão remissa empobrece. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que a junta no verão é filho sábio. Mas o que dorme na cegue é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo a bênção. Mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada. Mas o nome do perverso cai em prodridão. Dos perversos. Cai em prodridão. O sábio de coração aceita os mandamentos. Mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que arcena com os olhos traz desgosto. E o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida. Mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas. Mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria. Mas a vara é para as costas do falso de senso. Os sábios entesoram o conhecimento. Mas a boca do néstio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz a vida. E o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos. E o que há de fama é insensato. No muito falar não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. Mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos. Mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece. E com ela ele não traz desgosto. Para o insensato praticar a maldade. É divertimento para o homem inteligente o ser sábio. Aquilo que teme o perverso isto lhe sobrevém. Mas o anseio dos justos Deus o cumpre. Como passa a tempestade assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Que o mandam o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria. Mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado. Mas os perversos não habitarão a terra. A boca dos justos produz sabedoria. Mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada. Mas a boca dos perversos somente o mal. Provérbios 11 Balança enganosa e abominação para o Senhor. Mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo à soberba sobrevém a desonra. Mas com a uso humilde está a sabedoria. A integridade dos restos os guia. Mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro indireita o seu caminho. Mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos livrará. Mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso morre a sua esperança. E a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da injustiça, da angústia. E o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exultam a cidade. E perecendo os perversos a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam a cuidar se exalta. Mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso. Mas o homem prudente este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo. Mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábio a direção cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outro e sofrerá males. Mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra. Com os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório. Mas o que semeia a justiça terá a recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida. Assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Mas os que andam com integridade são o seu prazer. O mal é evidente. Não ficará sem castigo. Mas a geração do justo é livre. Como joia de ouro e focinho de prata. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. O desejo dos justos tende somente para o bem. Mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Aos que retém mais do que é justo ser liar em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo o povo o amaldiçoa. Mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor. Mas ao que corre atrás do mal este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá. Mas os justos reverdecerão como folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento. E o insensato é servo do sábio. De coração o fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra. Quanto mais o perverso e o pecador.